Ela só quer os parceirinhos Que bota jacaré e o bigode fininho Ela quer o DJ CB Que fode no talentim Vem na pura atividade Na pura atividade Eu te pego de jeito no beco No beco te arraso pra base É pensada de qualidade Com força e com vontade Hoje tem putaria dentro da comunidade Então bate a buceta, bate Então bate a buceta, bate Ontem ela era viz, hoje dá tchau pra viz Então bate a buceta, bate Então bate a buceta, bate Os parceiro entrajado dentro da comunidade Então bate, então bate Então bate Vai batendo a buceta na piroca com vontade Então bate, então bate Vai batendo a buceta na piroca com vontade Minha piroca na tua buceta Faz um barulhinho que é bolado Minha piroca na tua buceta Faz um barulhinho que é bolado Vá vá pu, vá vá pu, vá Bate a buceta no saco Vá vá pu, vá vá pu, vá Bate a buceta no saco Ela só quer os parceirinho Que bota jacaré e o bigode fininho Ela que é o DJ CB Que fode no talentim Vem na pura atividade Na pura atividade Eu te pego de jeito no beco No beco te arraso pra base É pensada de qualidade Com força e com vontade Hoje tem putaria dentro da comunidade Então bate a buceta, bate Então bate a buceta, bate Então bate, então bate, então bate Vai batendo a buceta na piroca com vontade Então bate, então bate Vai batendo a buceta na piroca com vontade Minha piroca na tua buceta Faz um barulhinho que é bolado Minha piroca na tua buceta Faz um barulhinho que é bolado Vá vá pu, vá vá pu, vá Bate a buceta no saco Vá vá pu, vá vá pu, vá Bate a buceta no saco Tem mulher do xingatão, tô loucão de baseado, a novinha aqui tu pode jogar por setor pro alto, vá vá pu vá vá pu vá, bateu por setor no saco vá vá pu vá vá pu vá, bateu por setor no saco saco, 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 saco